Olá, fera! Essa questão aqui, ele disse que tem um elástico de constante elástica 200 N por metro, ou seja, a gente vai considerar isso aqui uma mola, certo? E por enquanto, aqui nesse ponto, que eu vou chamar de ponto A, no ponto A, a mola está com seu comprimento natural, ou seja, o comprimento natural L0 da mola é 0,3 metros, conforme a questão, ok? E aí ele tem velocidade inicial 0 aqui, velocidade no ponto A é igual a 0 quando ele está aqui em cima dessa mesa aí, que ele chama de anteparo. E a pergunta dele é, quando ele tirar esse anteparo, quando ele tirar essa mesa daí, essa bola vai começar a cair e vai ter um momento em que ela vai chegar aqui no solo, que eu vou chamar esse ponto aqui de baixo de ponto B de bola. E a pergunta dele é, quanto é a velocidade nesse ponto B? Com que velocidade ele atinge o chão aqui, beleza? Então, vamos resolver a partir da conservação da energia, já que nós temos forças variáveis aqui. Lembre que a força elástica é uma força variável e a abordagem por leis de Newton fica bem mais complexa. Então, o que a gente vai fazer aqui? Como não tem nenhuma força retirando energia do sistema, nós vamos dizer que a energia mecânica total no ponto A é igual a energia mecânica total no ponto B lá no chão, ok? Tem energia mecânica no ponto A. No ponto A, nós não temos cinética. Cinética no ponto A é zero, porque a velocidade é zero. No ponto A, nós temos altura, porque eu vou colocar meu nível de referência aqui no chão, ok? Então, nós temos uma altura de 0,2 metros. Nós temos energia potencial gravitacional no ponto A. E no ponto A, nós não temos elástica. Por quê? Energia potencial elástica no ponto A é zero também. Por que ela é zero? Porque no ponto A, nós temos mola, mas ela não está deformada, ok? Ele diz pra gente que o comprimento natural é 0,3 aqui. Ele está no seu comprimento natural aqui, quando ela está encostada no anteparo. Se ela está no comprimento natural, ela não tem deformação. E aí, acaba não tendo energia potencial elástica. Tranquilo? Já no ponto B, lá embaixo, ele tem cinética, que é justamente a pergunta dele. Quanto é a velocidade aqui no ponto B? Aqui no chão, ele não tem potencial gravitacional no ponto B. Por quê? Porque aqui no chão não tem altura. Então, vai acabar cortando a potencial gravitacional. E por último, no ponto B, nós temos sim potencial elástica. Por que nós temos potencial elástica aqui no ponto B? Porque a mola aqui estava no seu comprimento natural. E a partir do momento em que a bola começou a descer, a mola começou a ficar deformada. E quanto foi a deformação da mola? Imagine aqui, ó. Aqui ela está no seu comprimento natural. Então, aqui é o zero da mola. Quando ela estiver lá embaixo, encostando no chão, ela vai ter deformado 0,2 metros. Confere. Então, a deformação vai ser de 0,2 metros que essa mola sofreu. Então, se a gente voltar aqui para a nossa equação da energia, nós vamos ter no ponto A, ele só tem potencial gravitacional. Então, no ponto A, ele tem M, G, H do ponto A. No ponto B aqui embaixo, ele tem cinética, M, V, B ao quadrado sobre 2, que ele quer que a gente encontre o V, B. E ele também tem potencial elástica, K, X quadrado sobre 2, quando ela está ali no ponto B. Vamos só substituir com calma os valores. A massa dessa esfera é de 2 quilogramas, G é 10. Quando ela está aqui no ponto A, em relação a esse nível de referência, ela tem uma altura de 0,2. A massa é 2, V, B, ele quer que a gente encontre sobre 2, mais o K desse elástico dessa mola é 200. E agora vem uma parte que os alunos erram muito, que é o X, certo? Quanto é o X da mola quando ela está aqui no solo? Lembre, o comprimento natural aqui é 0,3 metros. E quando ela está aqui no solo, ela está deformada. Lembre que para a energia potencial elástica, só conta a deformação. Ela está deformada de 0,2 metros. Então, aqui entra o 0,2 ao quadrado, perfeito? Ótimo. Então, vamos só agora reorganizar a conta. Vai cortar esse com esse, esse com esse, vai dar 100. Nós vamos ter aqui 4 é igual a V, B ao quadrado, mais 0,2 ao quadrado, é 0,04. Vezes 100 vai dar 4. Portanto, passando 4 para lá, nós encontramos que V, B ao quadrado é 4 menos 4, que é 0. Portanto, V, B nós encontramos que é 0, logo ela chega no solo em repouso, ok? Letra A é a resposta. Um forte abraço e até a próxima! Um forte abraço e até a próxima!